Ele está procurando o coração Quer viver a magia da emoção Mas não sabe como Eu perdi muito tempo com alguém Mas eu não sabia que era quem eu não amava Você vai ver É você Eu te chamo Seus olhos te escondem de mim Amor não é sofrimento Eu tive um sonho Sonhei que você Acordava pra sempre ao meu lado O amor é a expressão do infinito Um grito prolongado da paixão Ele estava perdido sem direção Quando eu resolvi lhe dar a mão Já era tarde Eu entreguei meu coração E o suor escorreu em minhas mãos Não era nada Você vai ver Seus olhos te escondem de mim Amor não é sofrimento Amor não é sofrimento Eu tive um sonho Sonhei que você Acordava pra sempre ao meu lado O amor é a expressão do infinito Um grito prolongado da paixão Amor não é sofrimento 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 Amor não é sofrimento